Oi, minhas princesas, tudo bom com vocês, amores? Hoje o vídeo é um Get Ready With Me, então vocês vão se arrumar comigo pra uma sessão de fotos super especial. E eu não consigo começar a me arrumar sem colocar uma música no celular, gente. Sou viciada em ouvir música quando eu vou me arrumar. Bom, já ficou até mais animadinha. E eu vou começar aplicando esse hidratante corporal da Boticário em todo o meu corpo. Gente, eu tô apaixonada por esse hidratante, é muito cheiroso, muito cheiroso mesmo. Vou tonificar meu rosto com esse tônico maravilhoso da Dylos, é muito bapho, gente. E seguido pela água termal, que é maravilhosa. Eu não sei pronunciar a marca, mas eu vou deixar lá no blog com todas as informações sobre ela, tá bom? E eu vou aplicar o primer da Eudora. Você já conhece esse primer? Eu sempre falo dele aqui, ele é maravilhoso, meu queridinho. E em seguida, a base da Eudora também. Vocês já estão cansadas de me ver aplicando ela. Tá até acabando já, gente. Tanto que eu uso. E eu amo aplicar com esse pincelzinho ali da Bellys. Ele é um flat top maravilhoso, né? Do Fiber. A louca aí tirando a toalha, né? Revoltada. E eu aplico com esse pincel porque eu adoro o acabamento dele, gente. Porque é maravilhoso. Vou aplicar também esse corretivo bafônico da Natura Una, gente. Ele é maravilhoso. Tem a cobertura linda, sabe? Perfeita mesmo. Eu adoro. E eu vou aplicar na região das olheiras, um pouquinho no nariz, né? No osso do nariz, um pouquinho na testa. No meu queixinho e na minha mandíbula também. E eu vou esfumar tudo com o pincel que eu usei pra base também. Só a parte da olheira que eu vou usar o meu dedinho. Porque eu acho que fica um acabamento mais natural, sabe? Não fica nada muito marcado. E eu não quero essa região marcada, né? Com esse duo de blush da Dylos. Na verdade é um contorno e um iluminador. Eu vou aplicar só nas regiões que eu quero realçar, sabe? Esse pó ajuda muito pra quem quer aquele efeito mais Kim Kardashian, sabe? Na pele. E depois eu vou pegar o meu pó da MAC, o Mineralizing Skin Finish. E eu vou aplicar em todo o meu rosto pra poder esfumar com o pó iluminador da Dylos. Com esse pó compacto mais escuro da Maybelline, é o escuro 1, tal, a cor dele. Eu vou contornar o meu rosto pra deixar a minha bochecha um pouco mais saltadinha. E pra devolver as marcações originais do rosto. Agora a gente vai pros olhos, meninas. E eu vou começar com o desfixador maravilhoso da Yes Cosmetics, espalhando por toda a minha pálpebra. Pro meu cabelo não me atrapalhar, eu botei essa faixinha aí. E eu vou começar usando essa cor aí da paleta de 183 cores, que é um marronzinho bem quente. Ele é bem quente mesmo, tem um fundo bem alaranjado. E eu vou aplicar com esse pincel de esfumar da Macrylan. E vou esfumar muito, gente. Vou aplicar e esfumar, aplicar e esfumar. E vou ficar nisso até achar que tá bom. Depois eu vou aplicar esse rosinha aí, que ele é lindo, gente. Ele é um rosa bem lindinho. E no cantinho da lágrima eu vou aplicar esse iluminador. Super simples, gente. Eu acho que eu nunca fiz um olho tão prático pra poder fazer uma sessão de fotos mais elaboradinha, sabe? Vou dar um retoque nessa sobrancelha que tá toda falhada, gente. Abafo o caso. O que um lápis não faz, né? Adoro. Meu vício. E depois vou aplicar o meu vício maior ainda, que é o delineado gatinho. Lindo, que eu amo. Muita máscara de cílio. Essa que eu usei foi da Boticário, da Intense. É lançamento, gente. O aplicador é maravilhoso. Eu tô apaixonada de verdade. Ele deixa meus cílios super curvadinhos e bem separadinhos, sabe? Depois eu apliquei esse batom aí, que é um batom roxo. Com um fundo muito escuro mesmo. Tipo, preto. Mas aí eu não gostei muito e eu decidi trocar. E vocês sabem que quando eu não gosto, eu troco mesmo. E eu coloquei esse batom, que é o Colan Marsala, da Dye. Eu achei que super combinou com a maquiagem. Vamos dar um tchon nesse cabelo, porque tá demais. Com a prancha, olha a mágica dedução, gente. Eu adoro quando isso acontece. E aí eu deixei o cabelo bem lisinho mesmo, porque eu já tava muito atrasada. Agora é hora de colher todo o look. Eu selecionei algumas peças da Nine Team, que é uma loja super legal de acessórios. E eu coloquei essa gargantilha também pra fechar o look bem borrô, sabe? As unhas não estavam feitas, então eu tinha que dar um jeito nisso. E eu pintei com esse esmalte frufru da Realce. Olha que lindo, gente. Fica muito legal. E pras roupas eu selecionei esse cropped lindo da opção, essa calça da Rene e esse mocassim lindo que eu ganhei de Natal, gente. Do meu amor. Mas e aí, meninas? Eu quero saber de vocês. Tá aprovado o look? Hein? E foi isso o Get Ready de hoje, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham curtido. Eu já tô atrasada pra minha sessão de foto, porque eu tenho que encontrar o Mose lá em Niterói. E eu ainda estou em casa, gravando vídeo. Entendeu? Qualquer dúvida, se eu deixei de falar algum produtinho aqui, vocês deixem aqui nos comentários. Aqui embaixo nos comentários do YouTube ou lá no blog, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Muito tempo que eu não faço uma maquiagem mais assim, né? Mais borrou, vamos dizer assim. Uma maquiagem mais moderninha. E eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Não esquece de se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com todas as suas amigas que gostam desse estilo de maquiagem, tá? E clicar em gostei aí também pra Juju. Então é isso, minhas princesas. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!